E aí vieram, como Augusto disse, os áudios que foram revelados e a gente vai ouvir aqui um por um no programa. Então, no primeiro diálogo, eles trataram, Gustavo Bebiano e o Jair Bolsonaro, da reunião entre o Bebiano e o Paulo Toné Camargo, vice-presidente de Relações Institucionais do Grupo Globo. O Bolsonaro criticou o encontro. Vamos ouvir. Gustavo, o que eu acho desse cara da Globo dentro do Pato Planalto? Eu não quero ele dentro. Qual a mensagem que vai dar para as outras emissoras? Que nós estamos se aproximando da Globo. Então, não dá para esse tipo de relacionamento. Agora, inimigo passivo, sim, mas trazer o inimigo para dentro de casa é outra história. Pô, você tem que ter essa visão, pelo amor de Deus, cara. Fica complicado a gente ter um relacionamento legal dessa forma, porque você está trazendo o maior cara que me ferrou antes, durante, agora, após a campanha, para dentro de casa. Me desculpe, como presidente da República, cancela, não quero esse cara aí dentro do Pato Planalto. Um abraço aí. Muito bem. Então, está aí o pedido claro do Jair Bolsonaro para que o Bebiano cancelasse a reunião com o representante da Globo. Bebiano, o Bolsonaro fala ali em inimigo passivo. O que a gente percebe dessa conversa é que você estava tentando fazer alguma conciliação do Bolsonaro com a imprensa para ter uma relação menos hostil, é isso? O inimigo passivo é aquele que ele considera inimigo, mas que não está atacando no momento, é isso? Você pode explicar mais ou menos qual era o teor dessa conversa? Felipe, um dos papéis primordiais que eu tentei desempenhar desde a época de pré-campanha, campanha e agora nesse curto espaço de tempo no governo foi desenvolver relações, digamos assim, institucionais positivas que ajudassem, facilitassem, melhorassem a imagem do nosso presidente. Desde a época de pré-campanha, desde o início do ano de 2017, mais ou menos por ali. Como eu trabalhei sete anos no Jornal do Brasil, eu tenho boas relações com boa parte da imprensa e acho que para se governar um país do tamanho do Brasil, principalmente, as redes sociais são fundamentais, muito importantes, mas eu entendo a relevância da imprensa, da mídia tradicional e acho que uma boa relação é sempre saudável. Se se pode ter uma boa relação, por que cultivar um estado de espírito negativo, um estado de beligenância? Por conta disso, sempre busquei fazer movimentos que ajudassem o nosso presidente. Augusto, se você me permite, você é uma prova disso, porque quando nós começamos o nosso trabalho lá na pré-campanha, apesar do presidente já gozar de grande popularidade pelo Brasil, essa popularidade tinha um teto, ela tinha uma resistência que era tocada e nós precisávamos trabalhar para que o número de admiradores de Jair Bolsonaro, esse número fosse amplificado. Afinal de contas, são milhões e milhões de eleitores pelo Brasil. Para não pregar só para convertido, como se diz na política. Exatamente, não adiantaria ter pregado só para convertido, falar só para dentro de casa, não teria ganhado a eleição. Nós vemos aí o PT durante muito tempo e agora, acho que ele está nesse patamar de novo, bate ali 20, 20 e poucos por cento, ele perdeu a confiança da classe média, ali do centro, digamos assim. Então, eu sempre busquei ter uma boa relação com a imprensa para que houvesse, que isso pudesse ser convertido em coisas positivas para o nosso presidente. Sempre entendi que o nosso governo poderia ter um desempenho mais macio, mais fluido, melhor para todo o Brasil. Esse encontro aqui, Felipe, especificamente com o vice-presidente de Relações Institucionais do Sistema Globo, o senhor Toné, eu não conheço o senhor Toné, nunca estive com ele e ele me solicitou, ele solicitou ao meu gabinete esse encontro. Como eu costumo também dar uma olhada no histórico de visitas das pessoas que me procuravam, eu constatei que ele tinha feito uma visita no dia 9 de janeiro de 2019 ao ministro da Secretaria Executiva, o excelentíssimo senhor general Carlos Alberto dos Santos Cruz. E constatei também que o mesmo senhor Toné tinha feito uma visita no dia 6 de fevereiro de 2019 ao ministro do GSI, general Augusto Heleno. Dessa forma, eu entendi que deveria receber o senhor Toné, sim, para uma conversa institucional, uma conversa que pudesse ajudar de alguma maneira o nosso governo. e estava muito tranquilo por conta disso. Então, realmente, eu não compreendo os ataques, o argumento de se colocar um inimigo dentro de casa. Pois esse mesmo suposto inimigo já tinha sido recebido por dois outros ministros palacianos, os dois generais. E eu duvido que qualquer um desses dois generais tenha o menor espírito de X9 ou de qualquer coisa do gênero, porque são duas pessoas de altíssimo padrão, dois patriotas, aliás, ao nosso presidente. Aliás, o documento que mostra que houve, de fato, essas reuniões, ele já foi publicado na imprensa, já foi noticiado, então, apenas uma constatação do fato.